Olá, como muitos bem sabem, já está lançado o edital do concurso público para agente de organização escolar aqui no estado de São Paulo. Foi lançado no diário oficial, obtive aí o edital. Vou fazer aqui com vocês a análise desse edital. Peguei os principais pontos e até analisei alguns detalhes de alguns desses pontos aí. Antes de irmos à análise, já gostaria de falar aqui para você o seguinte. Você tem certeza que você quer participar desse concurso? Vou deixar registrado aqui e bem claro para vocês todos. Para você, meu amigo, você minha amiga, é um serviço ruim, paga mal, não é reconhecido, figura entre os piores cargos existentes no estado de São Paulo, no setor público do estado. É isso, vamos às análises. No final volto com mais alguns esclarecimentos a respeito desse cargo aí. Bom, é aqui no começo, vai falar aqui sobre o número de vagas, 1.495 em nível regional, o cargo agente de organização escolar. Vai falar aqui nas disposições preliminares, vai falar aqui da autorização do governador, onde que terá as publicações, nesse www.concurso.publico.sp.gov.br. Por aqui é até mais fácil acompanhar as convocações depois que você for aprovado. Por esse site aqui é bem tranquilo acompanhar. Vamos partindo aqui para os principais pontos, depois você lê com calma todo o edital. O pré-requisito é o de praxe, vem lá, ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses. E aí, idade mínima de 18 anos, formação em nível médio, justiça eleitoral, não registrar antecedentes criminais, possuir cópia da última declaração do imposto de renda, e aí o serviço militar para o sexo masculino, ter aptidão física e mental, que aí será comprovada através da avaliação médica lá no DPME, conhecer o edital. Agora um pouco sobre inscrições. Vai falar aqui para você acessar o site da CKM Serviços. Aí você pode efetuar o pagamento. Com o valor estabelecido, tem aqui as partes de você pegar isenção, e 50% da taxa de inscrição. Não vou falar sobre esses detalhes, pois é bem barato, R$ 32,00. Então não acho que compensa correr atrás disso, não, porque eu já dei uma olhada por cima e vi que tem que enviar documentação pelo SEDEX, mas caso você tenha interesse, dá uma lida depois aí, para conseguir a isenção da taxa, que aí eu acho que é válido. Aí as inscrições começam dia 11, conforme eu já tinha dito em algum vídeo aí. Vai até o dia 10 de julho. Aí conforme eu disse, vai explicar aqui sobre a redução de taxa, sobre a gratuidade. Vai mais para baixo, vai falar sobre os estrangeiros, como participar. Depois aqui uma parte importantíssima, a prova, 80 questões, e a prova no dia 26 de agosto. Está próximo. E aí a prova será de 0 a 100 pontos, terá 20 questões de língua portuguesa. Importante observar o valor de 1,5 ou 1,50 pontos por questão. Raciocínio lógico e matemática, o total de 20, sendo um ponto para cada questão. Conhecimentos específicos, 20, sendo um ponto para cada questão. Uma coisa importante, as questões de informática, no total de 20, terão um valor de 1,50 pontos por questão. Sendo 20 questões de informática, com 1,50, acredito que a informática vai eliminar muitas pessoas. Agora, a questão da aprovação, olha só, será considerado aprovado o candidato que, cumulativamente, acertar 50% da prova, ou seja, a prova vai ter 80, você tem que acertar pelo menos 40, e computar no mínimo 10% de acertos em cada área de conhecimento. Então, você vai ter que acertar pelo menos duas de português, pelo menos duas de raciocínio lógico e matemática, pelo menos duas de conhecimentos específicos e duas de informática. Muitos concursos, se você fala assim, não zerar, no caso aqui é não deixar de acertar duas. Então, você tem que acertar pelo menos 40 questões, e aí duas de cada disciplina. O tempo de duração de prova, razoável aí, 4 horas e 30, dá para fazer tranquilo, é isso, coisas menos importantes, vamos mais para baixo, falar um pouco de recursos, vamos descendo. Questão do desempate, bastante importante aí, quem tem o idoso, já passa na frente direto, questão do empate. Depois vem língua portuguesa, maiores acertos, mais acerto em raciocínio lógico depois, depois vem conhecimentos específicos, por último vem, por último nas disciplinas informática, e aí depois vem a maioridade até 59 anos, depois vem a função de jurado, e depois a função de mesário. Aí se tudo isso aqui der empate ainda vai para o sorteio, impossível, eu nunca ouvi falar que aconteceu isso. aí vem a classificação, é bastante importante sabermos, olha só, eles serão classificados, por ordem decrescente, em lista de classificação, por diretoria regional de ensino, isso é importante, por exemplo, minha diretoria de ensino, é de diadema, aí vai ter a classificação só de diadema, aí tem, uma classificação paralelamente a essa, no polo de diretorias regionais de ensino, divididas no anexo 7, está lá embaixo, a gente vai ver no final, então são duas classificações, uma regional, a diretoria regional de ensino, e a outra, o polo. aí fala da homologação, vai falar aqui, que o concurso tem validade, de dois anos, está prorrogável por igual período, a escolha de vaga, você vai ter que estar acompanhando, o site, do concurso público, do governo, ou a imprensa oficial, a educação, o site da educação de São Paulo, e também o site da CKM Serviço, um desses quatro aí, serve, ou seja, eles estão preocupados, com relação ao comparecimento do pessoal, acredito que, anos anteriores, convoca, aliás, até hoje, convoca muita gente, poucos vão, agora aqui, havendo necessidade, conveniência da Secretaria de Educação, os candidatos, remanescente deste concurso, regionalizado, poderão ser convocados, para anuência, as vagas, em diretorias regionais, de ensino, diversas daquelas, para as quais se inscreveram, desde que permaneçam, ao mesmo polo, em vagas, que venham a surgir, além das especificadas, neste edital, durante o prazo, de validade do concurso, observada a ordem, de classificação, das listas, geral e especial, para o polo, conforme a Nexo 7, desde que, não mais existam, candidatos, habilitados, nas, correspondentes, listagens, das diretorias regionais, do ensino, onde surgiram, as, aludidas vagas, então, o que acontece, vou dar um exemplo, aqui do ABC, estão no mesmo polo, de Adema, Mauá, São Bernardo e Santo André, em uma ocasião, de acabar, todos os, a lista, de São Bernardo, todos os convocados, e tiver vaga em São Bernardo, São Bernardo, pode convocar, alguém, que é de Diadema, seria isso, é isso que, deu a entender aqui, acabou a lista, da cidade vizinha, estando no mesmo polo, ela pode, convocar, de outra cidade, a lista de outra cidade, para escolha de vaga, é isso, a nomeação, de acordo com a necessidade, da Secretaria de Educação, vai falar um pouco aqui, sobre a perícia médica, aqui no caso, da convocação, você vai precisar, digitalizar, e anexar o sistema, tudo isso aqui, quem fez o concurso aí, para, a SAP, repare, que é a mesma coisa, aqui na Secretaria de Educação, mais para baixo, vai falar da posse exercício, tem 30 dias, para tomar posse, após a nomeação, mais para baixo, vai falar dos documentos, bastante documento, aqui importante, eles ressaltam no edital, o estágio probatório, que você vai conseguir, a estabilidade, depois de um período, de três anos, de estágio, experiência, vamos dizer assim, o que é muito, já foi dois, pessoal mais antigo aí, deve lembrar, que já foi dois, Secretaria do Estado, não se responsabiliza, por eventuais, prejuízos ao candidato, isso, não temos dúvidas, ela vai explicar aqui, o que seria, aqui temos as especificações do cargo, aqui, um aumento, o pessoal que achava que ia baixar a carga horária, para 30 horas semanais, não foi dessa vez, estão tentando baixar isso aqui, a luta está grande, 40 horas semanais, a taxa de inscrição, 32 reais, aqui o que muitos querem saber, vencimentos, então você tem uma base aí, de 1.005, acrescentando-se, o abono complementar, de 76, então na real, são 1.142, o salário base, do agente de organização escolar, você deve perguntar, tem vale de transporte? Tem, mas é um valor fixo, viu, não varia muito, aliás, na região metropolitana, parece que paga um pouco mais, pelo menos eu sei que aqui, na região metropolitana, paga em torno de 180 reais por mês, por isso é importante escolher, uma escola perto da sua casa, você paga uma condução só, começou a pagar duas, pode ser prejuízo no seu bolso, que o estado não paga mais que isso, aqui, os pré-requisitos, ensino médio, agora aqui é uma parte interessante, perfil profissional, não sei por que colocaram isso aqui, se vai ter entrevista dinâmica, não sei, mas está aqui, falando dinamismo, flexibilidade em relação ao novo, trabalhar em equipe, é tudo coisa que, estamos habituados, né pessoal, cabeça aberta aí, é só o que tem aqui no canal, agora as atribuições, fica difícil até falar para vocês, são só 26, 26 atribuições para esse cargo, e paga mal, paga pouco, e tem tudo isso de atribuição, aí, vai começar falando aqui, de manter os prontuários, organizados, elaboração de diploma, isso aqui tudo, serviço de secretaria, inserir dados, de alunos, de alunos dos sistemas, de alunos informatizados, alguém aí já trabalhou com a Prodesp, já trabalhou com a Prodesp, nem sei se existe ainda essa Prodesp, aqui vai falar o que seriam esses dados, matrícula, lançamento de informações, e participação, lançamento de movimentação escolar, como transferência, por exemplo, lançamento de nota e frequência de alunos, no rendimento escolar individual, relativo aí a, o EJA, tem escola, tem EJA, de educação, jovens e adultos, tá, preparação da documentação, e aí vamos lá, e vai aí descendo, fala um pouco aqui, cadastro funcional, lançar frequência dos servidores, verificar, confirmação de boletim, informativo de férias, aqui vai falar um pouco, sobre o maldito Jedi, vocês, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão saber, porque é maldito Jedi, manter organizado e atualizado os arquivos, tudo, serviço de secretaria ainda, olha o tanto de coisa, só na secretaria, ainda tem mais, depois da parte do pátrio, preparar expedientes, controlar a movimentação, agora começou, a nossa, possível, realidade, a mais, a mais próxima, mais próspera, realidade nossa, é essa, infelizmente, controlar a movimentação, de alunos, recinto na escola, aí, fala para a direção, tal, beleza, aí, controlar o fluxo, de docentes, fiscalizando, o horário e caminhar, docente virtual, sala de aula, isso aqui, eu não concordo, fiscalizando, o cumprimento, do horário das aulas, e encaminhar, docente virtual, sala de aula, docente virtual, tudo bem, quando necessário, mas, controlar o fluxo, de docentes, fica estranho, mas, tudo bem, não, não, fiscalizar os professores, prestar atendimento, por telefone, pessoalmente, comunidade escolar, quando solicitado, responder, perante superior, imediato, gente, é tanta coisa, cumprir normas legais, propor medidas, que visem, a racionalização, das atividades, de apoio administrativo, bem como, expedir instruções, necessárias, a regularização, do serviço, sobre sua responsabilidade, quando começam, essas coisas, assim, grega, abre muito espaço, para desvio de função, gente, é complicado, providenciar, as instruções, de processos, elaborar, e assinar relatórios, estou lendo, quase tudo aqui, para vocês, sentirem o drama mesmo, receber, registrar, distribuir, preparar, instruir expedientes, e ofícios, organizar, e manter, o protocolo, do arquivo escolar, organizar, e manter, atualizado, o acervo, de leis, decretos, atender, os servidores, da escola, e aos alunos, participar, da formulação, e implementação, da proposta, pedagógica, da escola, em conjunto, com a equipe, escolar, nossa, assistir, o diretor, mantendo, registro, de dados, referente, associação, de pais e mestres, a verbas, aqui é a tal, da PM, escolar, estoque, de melena escolar, disponibilidade, de recursos financeiros, e prestando, conta, dos gastos, efetuados, na unidade escolar, é um, um faz, tudo moderno, aqui, aparentemente, você vê, que não tem, só fala, um, uma partezinha, com relação, a alunos, você fica, olhando, os alunos, nas salas, ali, no recinto, da escola, porém, é o serviço, mais maçante, que tem na escola, e esse, monte, de atribuição, aqui, fica complicado, aquela, a possibilidade, da pessoa, ficar no pátio, e atender a secretária, ao mesmo tempo, e, não pode falar nada, que você, está concordando, com isso aqui, esse aqui, esse edital, é como se fosse, seu contrato, já, agora, vem o conteúdo, programático, aí, vai, língua portuguesa, raciocínio lógico, vamos ver, como é que está, a matemática, aqui, equação, de primeiro, e segundo grau, primeiro, ainda vai, chegou no segundo, regra de três, noções de estatística, aqui, matemática, tirando isso aqui, e isso aqui, está tranquilo, está bem, para mim, aqui, está bem, informática, todos sabem, tem minhas aulas, aí, espero acertar, pelo menos, umas 17, porque, eu não sei tudo, tá gente, embora, acertar, porque de informática, tem coisa, que não dá, por exemplo, hoje, Excel, tem muita coisa, o Excel, nem tanto, que é, pelo visto, essa banca, que trabalha, como a Unesp, pegando ali, informas, agora, hoje, é uma caixinha, de surpresas, tem tantos, caminhos, tantos botões, enfim, mas, aqui, pelo conteúdo, bem tranquilo, bem tranquilo, informático, gente, pouquinha coisa, agora, aqui, sim, aqui, conhecimentos específicos, olha, isto, nem cabe na tela, o tanto de coisa, que tem, e que o pessoal, reclamando, Rogério, você viu, tem um livro, eu falei, não, um livro, essa pessoa, está viajando, tem livro, além de você estudar, será que tem um livro mesmo? Tem, dá uma olhada lá, olha direito, olha direito, e eu olhei, 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 e achei isso aqui, Mário Sérgio Cortella, um filósofo, aí, da, filósofo moderna, um dos pensadores do Brasil, atualmente, aí, está aqui, qual é a tua obra? Inquietações, propositivas sobre gestão, liderança e ética. Está aí, é, esse é o livro que você tem que ler. Aí, tem as leis, vamos para baixo, passando a parte maçante, para uma parte mais interessante, são as DEs, e os bairros, municípios abrangidos. Então, quem mora em São Paulo, não, Centro Sul, aí, está lá, Bela Vista, Cambustir, Ipiranga, lá, Leste 4, Arthur Alvim, Parque do Carmo, São Mateus, Sapopemba, Vila Matilde, lembrando, pego a cidade, perto da sua casa, é o bairro, perto da sua casa, escolha, onde está perto da sua casa, você gaste o mínimo, de condução possível. Aí, vamos a grande, São Paulo, Lá, Guarulhos, Diadema, Mauá, agora, Mauá, já juntou aqui, né, Mauá, Ribeirão, Pires, Rio Grande da Serra, Osasco, São Bernardo, Federal de Jução, é só, São Bernardo, São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, até as escolas estaduais, são chiques, tá, São Caetano do Sul, é outro nível, né, o pessoal da ABC, entende o que eu digo, aí, aqui, o que é isso aqui, a interior, tem interior também, Barretos, Bragança Paulista, Franca, Itu, Jaú, Jundiaí, Marília, Mojimirim, São Roque, São Carlos, Sorocaba, Sulmaré, Tupã, Votorantim, isso aí, bastante vaga aí, vamos ver lá embaixo as vagas, né, vamos falar sobre as condições especiais, as provas, e aqui, as vagas, as vagas, reserva, 5% para candidatos com deficiência, é um edital super atual, é dessa forma aqui, o tratamento correto, e é esse, candidatos com deficiência, não portadores de deficiência, eu jamais falei isso, candidatos com deficiência, tá, centro, aí, centro-oeste, vou falar aqui o total, 35 vagas, aí vamos descendo aqui, grande diadema, o interessante aqui, é quanto mais vagas, pelo menos é o que eu imagino, tá, não estou dizendo que é, é o que eu imagino, quanto mais vagas é porque, é mais difícil, a coisa tá mais feia, pra se trabalhar lá, cara, picuí você tem 52 aí, 36 em diadema é muito, diadema é muito, porque por exemplo aqui, São Bernardo, São Bernardo junto com São Caetano, só São Bernardo, dá 3 diadema, em extensão, em população, dá 2 diadema já, 29 vagas, diadema é 36, diadema é bem menor, que o 36, aí, tá, pv 38, vamos ver aqui, qual os destaques, qual os destaques, olha, aqui, Jundiaí 84, isso é um, grande destaque, Jundiaí 84, Itu 44, 47 Sumaré, e é isso gente, 59 Limeira, 72 Campinas Oeste, e tem Campinas Leste, com 41 Campinas, número expressivo de vagas, e é isso gente, aí vocês dão uma olhada aí, com a região de vocês, Sul 1, 43, Norte 1, 40, e a região, vê o número de cargos, vagos aqui no canto, e no meio aqui, reservado aos candidatos, com deficiência, aqui, lembra que eu falei dos polos, então aqui está os polos, tudo dividido, Centro, Centro Oeste, Norte 1, Norte 2, no Polo 1, aqui Polo 2, Leste 1, Leste 2, Leste 3, por exemplo, acabou os candidatos, Leste 4, e tem vaga ainda, ele vai e chama, alguém do Leste 3, é isso, aqui o nosso polo aqui do ABC, Polo 5, ABC na areia, Diadema, Mauá, Tantandré, Sobernardo, pode ser que aconteça, que acabem os candidatos aqui, porque tem vaga pra caramba, em Diadema, aí vai e chama de Mauá, ou chama de Santandré, é isso, então esta foi a análise aqui, digital, depois você dá uma lida nele, inteiro, com calma, bom, agora que vimos o edital, posso falar com um pouco mais, de propriedade, de que, não vale a pena, a não ser que, no caso que você esteja desempregado, ou esteja na situação ruim mesmo, ah Rogério, eu não estou empregado, eu estou desempregado, mas eu faço um bico, e tiro até o dinheiro mais ou menos, é preferível, esse bico seu, a um serviço de agente de organização escolar, voltando ao que eu venho falando, em outros vídeos, em outras oportunidades, eu disse que, tem esse caso aí, de você trabalhar na secretaria, e também no pátio, e agora tem o caso, de você trabalhar na coordenação, pelo que eu vi ali no edital, talvez, o pessoal, estão tentando baixar a carga horária, para 30, tem que baixar, porque a atribuição, está aumentando, na época que eu entrei, não eram 26 itens, se eu não me engano, eram 12, agora você tem que fazer, praticamente, quase tudo na escola, sem falar na questão, de você trabalhar no pátio, você tem que ter, autoridade, o diretor vai chegar em você, e vai falar, você tem que ter autoridade, está certo, para você conseguir trabalhar, como inspetor de alunos, você tem que ter sim, autoridade, mas você tem que ter também, as ferramentas, para exercer essa autoridade, o que seriam as ferramentas, nesse caso aí, você tem que ter condição, de dar uma advertência, uma suspensão, hoje em dia, nem o diretor escolar, está conseguindo, dar uma suspensão, para o aluno, tem certos impedimentos, ali da supervisão de ensino, imagine o inspetor, fica muito difícil, você trabalhar, como inspetor de alunos, sem autoridade, você pode até ser autoritário, mas, e os mecanismos, para você fazer isso, com exatidão, né, você vê aí, o policial militar, ele tem que ter autoridade, ele tem autoridade, mas também, o mecanismo, para ele exercer, essa autoridade, estão ali, evidentes, ele tem ali, a 1.40, o algema, está bem claro ali, os mecanismos, e o inspetor de alunos, como é que faz? É esse ponto, que eu quero chegar, essa analogia, que eu fiz aqui, entre o inspetor, e o policial, eu falo, não tem nada a ver, mas, os dois, precisam ter autoridade, para conseguir, seguir a carreira, senão não vai, é, é isso gente, você viu o edital, muitos itens, muita coisa, para pouco salário, gostaria de, explorar um pouco mais, o assunto aqui, mas, eu já estou com sono, tá bom, é, está aí o vídeo aí, grandão, dá uma olhada, lê o edital depois, com calma, lê ele todinho, compreenda, pense, medite, olha, é isso mesmo, que eu quero, um conselho, que eu dou a você, é assim, um cargo bom, oficial administrativo, na secretaria de educação, esse sim, esse eu quero, que você vá mesmo, esse aqui, de agente de organização escolar, vá, você vai participar, Rogério, sim, eu vou participar, até a questão, da carta, da manga, mas, esse, em específico, esse aqui, de agente de organização escolar, é o último caso, vai ficar lá embaixo, nas prioridades, só se, não tiver como mesmo, é, mas, vou fazer, sou concurseiro, vou prestar, tem bastante vaga de adema, 36, é muito, não vai ter tanta inscrição, para esse concurso, você pode ficar, despreocupado, que a concorrência, vai ser, muito baixa, mas, num, contexto geral, né, contando tudo, haverá bastante inscrição, na história, da CKM Serviço, será um recorde, eu tenho certeza, e é isso pessoal, tá, talvez, eu venha com alguma novidade, na semana, estou aguardando, até a próxima, valeu,